E aí gente, beleza? Hoje é dia 7 de abril, dia do segundo jogo da final do Candangão. O primeiro jogo ficou 1x0 para o Brasiliense, então basta um empate para eles se sagrarem campeões. Isso, e a gente trouxe dois amigos nossos para curtir o rolê com a gente hoje, eles nunca foram no Mané Garrinche. A gente está aqui no Parque da Cidade, vamos trocar uma ideia rapidão e depois cair lá para o jogo. Bora lá! Então, a primeira coisa que eu queria perguntar é a expectativa de vocês para ir no primeiro jogo no Mané Garrinche. Pô, acho legal ter ido para o estádio para o Mané Garrinche pela primeira vez, apesar de ser um elefante branco. Estádio Nacional, conhecido todo mundo, muito grande, enorme, pelas dimensões. Porque já fui em alguns estádios aqui de Brasília, o Cerejão, o Bezerrão, mas eu nunca fui ainda no Mané Garrinche. Então a expectativa é alta, apesar de não gostar muito da ideia de ser lá, mas é interessante. É até uma arena, né? Exatamente, isso que eu ia falar, porque o Cerejão não é uma arena, é um conceito novo de estádio. Para você ver o jogo é confortável e tal, mas é, exatamente. Aí eu já queria puxar para um outro assunto que é assim, é difícil de ir para um jogo também. Ainda mais a gente aqui, todo mundo aqui mora em cidade de Saterde, mora longe, não mora no plano. E o estádio é conhecido por uma boa localização. É, é para quem mora aqui na mesa, né? Exatamente. Não, mas até que se você for comparar com outras cidades... Não, é um fácil acesso, o ônibus passa na porta... Tem ônibus, tem um metrô relativamente perto, mas é caro, né? É, é caro. A logística é fácil, mas sai caro. Tem caro. Hoje e hoje a gente está conseguindo vídeo boa também, porque 10 reais o ingresso é um preço excessivo. Mas se você for parar para pensar, não é só o ingresso. Não, não. Lá dentro um refrigerante custa, sei lá, 7 reais. Aí um lanche, uma passagem aqui é 5 reais. Um pai de família, por exemplo, assim, tem 3 filhos. Quero fazer a felicidade do meu filho, mas não vai rolar. Refrigerante, comida, todo, sai caro. Não, e em relação a essa questão do pessoal comparecer aos jogos, tem a questão de que a própria federação daqui já coloca o jogo no sábado, porque sabe que os jogos do outro time, dos outros estados estão acontecendo no domingo, que o pessoal realmente torce para esses outros times, então coloca no sábado para o pessoal poder vir. Mas ainda assim... Então é isso, bora lá. Bora. Morou, galera. Não vai se você gostou, né? Galera, diferente da semana passada, está bem mais cheio, em volta do estado está bem mais cheio, mas o clima já estava legal sendo amassada agora, então muito doido. Agora sim, está parecendo um jogo de futebol mesmo. Rua, os jogos de gol påveira, Nós estamos atrasadually agora. Rua! Um, vamos lá. Doe! O branco! Nós estamos no amigo! No amigo... O branco! E esse frumo a eternidade. O que é isso? 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 O que é isso?